Os caras ficam puto quando veem, parça Olha a picadilha que nós estamos andando, rapaziada É moto do trampo, é... Os caras pulam alto comigo, rapaz Tá barrando de 1.200, parça Os caras não gostam muito não É, pegou a moto pra muê, paipu Nós não quer saber de nada Ih, rapaziada, como é que vocês são? De boa? Essa caixa vai cair, isso sim Rapaziada Seja bem-vindo aí a mais um vídeo, certo? Estamos dividindo o Zeta Black Na K-Nike Rapaziada, eu vim falar um pouco do consumo dessa moto, mano Vai sair bastante vídeo explicativo, tá ligado, com essa moto Lógico que vai ter vídeo zoando, mano Mas eu Quando eu fui comprar essa moto, comecei a pesquisar um vídeo no YouTube Eu não vi os quebrada falando da moto, tá ligado? Por isso é uma moto cara, mano Eu só vi os playboy falando da moto, mano Então eles não têm a mesma visão que nós Entendeu, rapaziada? Então eu vou estar falando aí um pouco sobre o que eu posso falar pra vocês da moto Fui viajar com a moto, já dei uma bebida Peguei a moto com 19.000 km, mano Não tenho nem 15 dias que eu estou com a moto Fez uma semana, é terça-feira E hoje é quinta Que eu estou com a moto Já rodei 1.800 km, rapaziada Dá coitada que te passa A caixa quase cai, rapaziada Isso é louco, mano Essa moto aqui, rapaziada A chuta pelo tamanho, mano Mas pensa numa moto econômica, rapaziada Eu fui viajar com ela Fui pro Rio de Janeiro, rapaziada Da minha casa Até o Rio de Janeiro Até o hotel que a gente ficou Que é na praia de Copacabana Dava 583 km, tá ligado? Dava 500 e pouco Eu enchi o tanque aqui, rapaziada Chegou lá, tinha gasolina pra andar lá ainda Cês acreditam? Só que eu também Eu coloquei ela Ó, tá até agora ainda Tá no modo de viagem Vou colocar ela no Dynamic Pro Que é o melhor modo pra rodar aqui Vamos ver se tem um solcão aqui hoje Que os caras vão ajudar as mudas Eu deixo ela no melhor modo Aqui pra andar na cidade, rapaziada Aqui é o Dynamic Pro E ela tem vários modos, tá ligado? Tem o modo de chuva Que ela fica um pouco mais fraca Tem o modo de viagem Que ela fica econômica Tem o modo pra andar aqui Que ela fica equilibrada Quebrada, entendeu? Ela tem vários modos, rapaziada No modo de estrada, mano Ela conseguiu fazer os 500km E não faltou gás, mano Gastei um tanque pra ir Coloquei 50 reais lá Pra andar nas quebradas Que a gente roletou todas as quebradas Roletamos o Complexo da Penha Copacabana Deixa eu ver outra Ah, nem lembra As quebradas que nasceu lá, mano Nossa, nome diferente Mas, mano Roletamos tudo, rapaziada Roletamos tudo E foi, mano Econômica Tinha um moleque No nosso bonde, rapaziada Que ele tinha acabado de comprar Uma 1250 Que é a versão um pouco mais nova Dessa moto aqui, tá ligado? Essa aqui é a 1200 Ele tinha lançado a 1250 Ele falou que, mano Não tem moto econômica Igual essa, rapaziada O próprio ex-dono falou, né Falou que tinha Tem uma 1250 E pensa numa moto gastona Quando eu comprei essa aqui Eu falei, mano Tô lascado já O bagulho vai gastar muito, mano Mas é tranquilo, rapaziada Tranquilo, tranquilo Voltei da viagem, ó Tô rodando desde segunda Foi ela que eu cheguei na segunda E, ó Ainda tem 60km pra mim andar Ali mostra a autonomia dela Um defeito dela Que ela não mostra, tipo assim Como que tá o tanque, tá ligado? Não tem, tipo, 5 pozinhos 3 pozinhos Você tem que baixar O aplicativo no celular E aí no aplicativo do celular Mostra a porcentagem Tipo assim, ah Tá com 80% da capacidade máxima Tá com 50% Aí vai caindo, entendeu? O ponto do aplicativo É que você consegue conversar Bastante com a moto Você tem acesso aí A todos os dados da moto Deixa eu encostar aqui No correio, rapaziada Daqui a pouco eu já falo com vocês Filmeza? Tá vazio, graças a Deus Olha quem me espera ali, rapaziada Os caras me seguem, mano Tá fazendo nossa segurança, né? Tem que pensar assim Ai, ai Vai me quadrar a certeza Liga a luz Oxe, tem um cara ali Oxe, mexendo no celular Tá largado mesmo Deixa eu passar a luz Rapaziada Se você tem o sonho de comprar essa moto Faça Faz 100 milho, rapaziada Que essa aqui é a moto, mano Ela é gorda, rapaziada Ela é gorda, rapaziada Mas depois você pega a noção de espaço dela, mano Fica a coisa mais gostosa Que nem agora, ó Aqui tá tipo normal, tá ligado? Você tá vendo que tá sol Mas eu tô com aquecedor de mão ligado, mano Do jeito que eu ando aqui, ó Porque ele fica batendo ventinho Então aquecedor ligado no nível 1 Quando você vai viajar Você coloca no nível 2 Porque tipo assim Do jeito que tá aqui esse solzinho Tá frio, tá ligado? Pode ver que o pessoal tá tudo se escondendo Tá aquele solzinho, mas tá frio, mano Se você colocar no nível 1 Fica tranquilo Se você coloca no nível 2, rapaziada Queima a mão, mano Fica muito forte Então Você só consegue usar mesmo Nas viagens Tipo assim É uma viadagem que a moto tem, rapaziada Só que faz uma diferença legal, entendeu? Eu pelo menos gosto A bolha, rapaziada Essa bolha aqui não é desse modelo A minha é a 1200 Adventure Triple back Back Black é, tá certo? Nunca consigo falar E essa bolha aqui é da 1200 Premium, tá ligado? Que é menor Na viagem A gente tomou 45 minutos de chuva intensa E eu só molhei meus braços, rapaziada Se eu tivesse com a bolha Original da minha moto Ia molhar mais ou menos, entendeu? A parte aqui Tem que tomar cuidado Senão os caras levam o seu motor, rapaziada Tem que tomar cuidado só, rapaziada Com o... Os corredores, mano Porque como não passa no corredor, rapaziada Você fica muito vulnerável, mano A minha moto, ela tem eliminador de placa aqui, ó Subi a placa Porque esse radar aqui, ele demora muito, mano Então tipo assim, é uma malandragem que a moto vai tendo, tá ligado? Então você não perdeu ela Aí passou do radar E eu boto a placa, entendeu? Pra não ficar, tipo, marcando Nessa quebrada aqui, ela tem muito radar, ó Tinha um lá atrás Tem esse Mas em compensação Tem muito polícia também, entendeu? Então por isso que é meio complicado, rapaziada Mas eu tô amando a moto, hein, rapa Ontem tinha uns rocãs de Tiger aqui Olha lá o rocã lá na frente, não é não? Puta que pariu Acho que ninguém é, hein, mano Quer cortar pra cá, ó Rapaziada, mano Aí os caras me perguntam sempre nos vídeos, mano Hugo, você é habilitado A moto é em dia, mano Por que que você corre tanto dos caras, mano? Rapaziada, mano Não é querendo pra não, mano Mas... Os caras, mano Só o documento Tudo em ordem Habilitado Os caras não tá bom Quem tem uns bagulhinho a mais Tem a minha cor, rapaziada Vai entender o que eu tô falando Tem quadro, rapaziada Que eu fico parado coisas de 40 minutos Uma hora E tem quadro que eu fico 2 minutos, mano Tá ligado? Por que? Tem uns quadros que o cara pega o documento Habilitação Tá tudo em dia Ok Mas tem uns caras que não aceitam, rapaziada Fala, ah, quanto que você ganha? Como que você tá com a moto 10? O cara quer me interrogar, rapaziada Quer saber quanto eu ganho Que que eu trampo? Quer me matar, fio? Entendeu, rapaziada? Fala minha aloca aí Eu vou guardar Fala na minha aloca Eu compro o kit E ajuda nóis É nóis, rapaziada